É 4 de novembro de 2005, e Todd Svershop e Chris Van Gelder, dois companheiros de acampamento, estão no campo de pouso da mineradora de urânio, conhecida como Point North Landing. Já está escurecendo, e os amigos precisam voltar para o acampamento. Eles deixam o aeródromo e partem. Caminhando pela trilha, eles percebem farfalhos ao redor, e a algumas centenas de metros avistam um lobo negro, olhando-os fixamente. Os dois amigos tentam correr para o acampamento, mas o lobo corre diretamente para Todd, que grita com todas as forças com o animal. O lobo recua alguns passos, mas avança novamente quando os homens tentam fugir, seguindo de perto por outro lobo de cor mais clara. O lobo negro dá a volta e avança ferozmente em direção a Chris, que grita com o animal também, mas dessa vez ele não recua. Quando Todd se vira para ajudar Chris, o lobo de cor mais clara avança em suas costas, recuando apenas quando Todd se vira novamente para encará-lo. Os dois homens se armam com bastões de abeto, e mantêm os lobos afastados, com movimentos oscilantes e enérgicos. Os animais se posicionam de maneira circunflexa aos homens, em uma clara tentativa de desagrupá-los, e os seguem de perto. Eles só saem quando os homens chegam ao complexo do acampamento. Chris conseguiu tirar várias fotos dos animais enquanto tentava se proteger. O incidente dura cerca de 15 minutos. Em nenhum momento os lobos rosnaram ou latiram, como costumam fazer quando defendem seu território ou se sentem ameaçados. Eles apenas estalaram os dentes e as mandíbulas freneticamente. Ao entrar no acampamento, Chris e Todd contam a todos sobre o ocorrido. Mas ninguém parece se importar. As pessoas menosprezam os dois rapazes. Alguns em tom de humor dizem para os homens não provocarem mais os lobos, e continuam seus afazeres. Essa indiferença voltaria para assombrá-los mais tarde. Este foi o primeiro sinal de que estes lobos não temiam seres humanos. Dois dias depois, Bill Topping, um experiente motorista que conduz pesados caminhões carregados com minério pelo labirinto de estradas de terra na mineradora, vê as fotos dos lobos tiradas pelos rapazes e se admira. Aqueles parecem ser filhotes de lobos cinzentos. Uma espécie de lobos enorme, inteligente e extremamente agressiva. Ele diz que os dois amigos podem comemorar sua nova data de aniversário. E agradecerem pela sorte de estarem vivos. É quinze e trinta da tarde, e o estudante Canton Joel Carnegie parte para passear e conhecer um pouco mais os arredores da floresta que cercam o local. Mesmo sabendo do encontro que seus amigos tiveram com lobos dois dias antes. Joel tem vinte e dois anos, e está no terceiro ano de engenharia geológica na Universidade de Waterloo. Através dela, ele conseguiu um estágio na Mina Point Norte, que fica a nordeste de Saskatchewan. Amigos e familiares o descreveram como um espírito livre que amava a música e gostava de ser um artista enquanto perseguia seu sonho de se tornar engenheiro. Seu pai, Kim, disse que Joel era um multitarefa com amplos interesses, que gostava de se manter ocupado em uma variedade de projetos. Joel Carnegie diz para seus amigos de quarto que não vai muito longe, e pretende voltar antes das dezessete horas. O tempo está frio e nublado, mas ainda há um pouco de luz. O relato a partir daqui, até o momento em que o corpo do estudante foi encontrado, é baseado em investigações forenses e reconstrução dos fatos. Após cerca de um quilômetro arrastando os pés pela grossa camada de neve que cobre o chão, em um campo aberto nas proximidades das margens de um lago congelado, chamado Alaston, Joel sente a estranha sensação de estar sendo observado. Ele olha para o lado e percebe um lobo a apenas alguns metros por entre os galhos secos das árvores, olhando-o fixamente. Joel imediatamente se lembra dos avisos de seus amigos sobre os lobos que tentaram atacá-los dois dias antes. Lembrar dos fatos distante de qualquer ajuda e totalmente sozinho não é tão engraçado como foi quando Chris e Todd avisaram todos, na ocasião em que estavam juntos e em segurança dentro do acampamento. Ao se virar para voltar para o acampamento, outro lobo aparece na trilha. Joel percebe o que os animais estão tentando fazer e imediatamente continua seu caminho com passos acelerados. Ele avista os outros integrantes da matilha andando ao seu lado por entre a vegetação seca. O estudante percebe que caiu em uma armadilha e que pode ser tarde demais para sair. Ele começa a ficar nervoso e inquieto. O sol está se pondo e o pânico toma conta de Joel. Nesse momento, ele toma uma decisão que custaria sua vida. Joel começa a correr desesperadamente. Nessa hora, todos os lobos agem simultaneamente em um ataque orquestrado, com o intuito de devorar Joel. Um dos lobos agarra a coxa do estudante e os outros aproveitam a oportunidade para pular sobre ele. Joel reúne forças para se levantar e corre por mais alguns metros, mas é pego novamente pela segunda vez. Ele começa a socar e chutar os animais com todas as forças que seu corpo dispõe. Seu sangue quente começa a se espalhar pelo chão, coberto de neve. Aterrorizado e lutando por sua vida, Joel escapa mais uma vez dos lobos famintos, mas rapidamente é derrubado novamente. Exausto e totalmente sem fôlego, a adrenalina é o que lhe dá forças para se manter vivo e lutando. O estudante se levanta pela última vez e corre por alguns metros, até ser derrubado novamente. A ferocidade incontrolável dos animais facilmente supera a vontade de viver do estudante. Infelizmente, dessa vez Joel não foi mais capaz de se levantar. Os animais mordem seus braços e pernas enquanto outros atacam seu rosto e pescoço, dilacerando ferozmente seu corpo até ele finalmente sucumbir. Por volta das 6h15 da tarde, Todd e Chris Gelder procuram por Joel e não o encontram no acampamento. Eles então se juntam a Mark Akel, co-proprietário do acampamento, e saem em um caminhão para procurá-lo. Eles logo encontram os rastros deixados por Joel no gelo, que se dirigem para o sul do acampamento. A neve está fresca e é fácil de seguir os rastros. Mais à frente, os homens também encontram rastros de animais que acompanham os rastros de Joel. Eles deduzem ser de lobos. Preocupados, eles voltam ao acampamento para se armarem com rifles, lanternas potentes e rádios de comunicação. Antes de continuar as buscas. Quando voltam, os homens encontram o corpo de Joel Canton, cercado por pegadas de lobos e sangue por toda a parte. As costelas do estudante estavam totalmente expostas e as calças vestidas. Os homens ouvem ruivos de vários lobos pela redondeza. Ao iluminar o horizonte, eles também veem dois pares de olhos brilhando, refletindo a luz que a lanterna emitia. Apavorados, rapidamente os homens voltam para o caminhão e seguem de volta ao acampamento para acionar as autoridades. Por volta das 9h50 da noite, duas horas após o corpo do estudante ser encontrado, o policial Noe e a legista Rosalie chegam à cena do ataque acompanhados por Mark Akel. Mark nota que o corpo foi arrastado cerca de 20 metros do local onde tinha sido visto originalmente. Quando o policial se aproxima do corpo, ele vê dois lobos e dispara dois tiros de espingarda para cima para assustá-los. Eles fazem uma fogueira a alguns metros de distância, certos de que isso manteria os lobos afastados. Ao analisarem os corpos, os oficiais constatam que cerca de 30% do corpo de Joel havia sido consumido pelos animais. Porém, muito mais perguntas surgiram do que respostas. Apesar dos inúmeros avistamentos de lobos pelas redondezas da mineradora, que também deixaram muitos rastros que foram vistos por inúmeros testemunhas, o coração e o fígado de Joel não foram consumidos pelos lobos. Mesmo sendo as partes favoritas deles. O corpo de Joel também foi arrastado por cerca de 20 metros. E isso é contra a natureza dos lobos que costumam consumir suas presas no local onde a abatem. O caso gerou muitas controvérsias e começou-se a acreditar que o ataque tinha partido de um urso preto, não de lobos. O caso ganhou inúmeros novos desdobramentos, além de um investigador particular que a própria família de Joel Carnegie contratou. Os rastros e sinais do local foram examinados por dois nativos experientes em rastreamento, por dois caçadores experientes do norte, por dois oficiais de conservação, por um piloto experiente e por um cientista físico altamente treinado. Eles acabaram encontrando rastros de coiote próximo aos rastros de lobos, que acabou gerando ainda mais especulações. No fim, depois de inúmeros debates e investigação e de ouvir muitos especialistas, a conclusão foi de que a morte do estudante Canton Joel Carnegie foi consequência do ataque de uma matilha de lobos, que se habituaram a visitar o local, devido a comida do lixo que os estudantes do acampamento e que os trabalhadores da mineradora geravam, fazendo com que os animais perdessem o medo natural dos humanos e tornando-os tolerantes até mesmo com o barulho das máquinas de minério. A explicação dada ao fato dos animais não terem comido o coração e o fígado de Joel é que Chris, Todd e Mark chegaram e perturbaram sua refeição antes de terminarem. O fato do corpo de Joel ter sido arrastado ficou sem uma explicação plausível. Mesmo após tudo isso, um famoso biólogo de carnívoros chamado Paul Package, que teve acesso às investigações, também fez as suas próprias. Ele nunca concordou que o ataque partiu de lobos, mas sim de um urso preto. Este incidente marcou o primeiro caso contemporâneo oficialmente registrado de ataques de lobos. O fato do corpo de Joel ter sido arrastado ficou sem uma explicação. O fato do corpo de Joel ter sido arrastado ficou sem uma explicação.